Já o ácido hialurônico de aplicar na pele, ele tem múltiplas funções. Isso depende do produto que a gente escolhe na hora de injetar, porque ele pode ter capacidade de volumizar a região, capacidade de sustentar a região, capacidade de hidratar a região. Então depende do produto e da viscosidade de ácido hialurônico que a gente escolhe para injetar mesmo no rosto, que é o famoso preenchimento com ácido hialurônico. Então, por exemplo, a gente quer ajudar a sustentar o rosto, a gente usa o gel de ácido hialurônico mais denso, que é para ajudar a deixar a sustentação da pele aqui mais firme. Ou a gente quer volumizar os lábios, então a gente usa um produto que é volumizador, um gel de ácido hialurônico que deixa os lábios mais volumizados.